A Tecfile é uma empresa que já existe no mercado há mais de 65 anos. É uma empresa que atua no segmento de filtros automotivos. Hoje é a maior indústria de filtros da América Latina e o seu principal diferencial é a qualidade e o atendimento. A gente conta hoje com três plantas, sendo duas fábricas e um depósito fechado e o principal, como eu disse, é o diferencial no atendimento. Quando nós decidimos por migrar do antigo UBAN, um dos pontos que foram mais evidentes para nós era justamente a questão da tecnologia que a ferramenta oferecia, além das necessidades e adaptações para a legislação. Hoje tem bons RPS também no mercado, enfim. Porém, o único que se adequa às nossas necessidades, de fato, é o LN. Pela característica da empresa e pelos recursos que a ferramenta oferece. E pelo ganho que nós percebemos na ferramenta que ela poderia trazer para a empresa. A implementação completa aconteceu em dois anos. Poderia ter sido em um ano e meio, provavelmente, se a gente tivesse arriscado de fazer fora do ano fiscal. O que sempre nos admira, de fato, é a qualidade e o nível dos consultores. Hoje a Enfora realmente disponibiliza para nós, clientes, realmente consultores capacitados que dominam muito bem a ferramenta e conhecem bem de negócio. Isso tem nos ajudado muito e contribuiu muito para o sucesso do projeto. Se precisássemos novamente, com certeza a gente contrataria o serviço da SSS. O primeiro ponto, acho que o ponto principal, é você ter um sistema seguro. Um sistema em que a gente saiba que as informações que você está colocando no sistema, elas estão sendo processadas corretamente e estão saindo na ponta corretamente. Então, a acuracidade, principalmente dos estoques, foi fundamental para a gente, porque antes nós não tínhamos uma acuracidade confiável. A gente tinha muitas divergências, tanto nos estoques de matéria-prima, como nos próprios estoques de produto acabado. E a partir do momento que nós temos a implantação do LN, essa acuracidade ficou realmente muito adequada àquilo que a gente esperava. Esse eu diria que é um dos grandes ganhos e dos grandes diferenciais que o LN oferece. Além, o que dá vantagem em termos de curacidade de informação e também em termos de performance de algumas áreas, como exemplo, a área de custo, onde nós tivemos um ganho significativo na redução de tempo. O sistema acaba sendo fácil acesso a nível de chão de fábrica. A interação do usuário com o sistema fica fácil e isso ajuda muito. Um outro aspecto é a curacidade que nós temos na informação. Então, você tendo uma acuracidade na informação e a velocidade da informação, você acaba com isso comprando melhor, administrando melhor os seus estoques. Eu gostaria, sim, de reforçar que até o momento nós tivemos bons relacionamentos com a EFOR. É uma empresa que ela tem, de fato, nos atendido muito bem, tem superado nossas expectativas em muitos momentos e espero que nas nossas relações futuras isso possa ser aprimorado e amadurecido cada vez mais. Então, eu realmente indico a EFOR, tem ótimas ferramentas e principalmente quem é da indústria. Isso a gente ouve no mercado, que o melhor software de ERP para a indústria, para quem manufatura, é realmente o LN. EFOR, tem ótimas ferramentas e principalmente quem é da indústria.